essa aqui ela tem o mesmo semelhante de uma fava né e as suas folhas são semelhantes a de um tamarim essa planta ela dá uma flor muito bonita e suas flores é semelhante a de uma primavera e essa planta nós conhecemos ela como mini flamboyant ok muito linda muito maravilhosa aí um forte abraço fica com deus e até o próximo vídeo pra vocês